Opa, tudo certo? Chegamos a sexta-feira, para muito sexta, para outros, ponte de feriado, o descanso continua. Chegamos ao dia 13 de outubro de 2023. Seja bem-vindo ao análise de notícias internacionais. Hoje, dois assuntos em pauta. Em meio a conflito, Fernando Haddad fala em proteger a economia brasileira. E o segundo assunto, agentes apreendem 200 mil imigrantes em fronteira no mês de setembro. E é um recorde para o ano de 2023. Os assuntos desta sexta-feira, do análise que começa agora. O primeiro assunto de hoje diz que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o foco da pasta agora é proteger a economia brasileira em meio aos desafios do cenário externo. A fala ocorreu na segunda-feira, dia 9, após questionamento de um jornalista sobre possíveis impactos no Brasil sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Na ocasião, o ministro divulgou a nova fase do programa Desenrola Brasil. A iniciativa do governo federal faz parte desta pauta interna citada por Fernando Haddad, assim como a alta geração de emprego e uma queda da taxa de juros. A última divulgação do Ministério do Trabalho mostrou que o Brasil abriu 220.884 vagas de trabalho formal durante o mês de agosto. Também em setembro, o Banco Central reduziu a taxa de juros em 0,5 ponto percentual e com isso a Selic caiu de 13,25 para 12,75% ao ano. Para o ministro da Fazenda, esses índices alcançados não podem se perder. Por isso, a urgência por mudanças internas, como ocorreu em outros anos. O ministro afirmou ainda que quanto mais desafiador o cenário externo, maior a pressa para tratar desses assuntos. E aí a minha dúvida é, nós acompanhamos o governo do presidente Bolsonaro de 2019 a 2022 com alguns obstáculos que não estavam no radar. Primeiro, em 2019, quando Bolsonaro assumiu, Bolsonaro enfrentou a maior crise hídrica da história do nosso país. O que significa comprometimento de produção, por isso o PIB do agro pode ter sido afetado e foi afetado, a gente sabe, e outras dificuldades geradas por uma escassez hídrica. Logo depois, no início do ano de 2020, a pandemia e todos os desafios colocados, não simplesmente pela doença, mas no Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal, que tirou a autonomia do governo federal para decisões importantes relacionadas aos estados e as cidades, no que tange à economia. Cidades fechadas, estados paralisados, a produção que cai e o governo que precisou, mesmo não tendo autonomia para decidir, precisou intervir junto ao auxílio emergencial, identificando brasileiros que estavam invisíveis ao poder público, 38 milhões, algo em torno, que foram identificados e foram contemplados com auxílio emergencial para sobreviver. Estados e municípios que nunca viram tanto dinheiro em caixa em tempo de tanta dificuldade, num paradoxo, num contraponto incrível. E ao mesmo tempo, passado o ano de 2020 e 2021, anos difíceis da pandemia, em 2022, logo no início, há o conflito Rússia e Ucrânia. E a intervenção do governo federal, na visita a Putin, para tentar viabilizar a vinda de fertilizantes, a questão ainda envolvendo combustíveis, enfim, perceba todo o cenário, né, nesse desenho de quatro anos de linha de tempo do governo Bolsonaro. Nós nos livramos dos problemas gerados pelo cenário externo. Entretanto, e agora? Há uma preocupação com o cenário externo, inevitavelmente. Só que, e o cenário interno, alguém pode me dizer? Como ficam as cidades onde prefeitos estão pedindo socorro por conta da falta de repasse do fundo de participação dos municípios? Municípios quebrados, que não estão conseguindo honrar com seus compromissos, depois de tanta bonança em tempos de Bolsonaro. Nós temos também problemas relacionados ao custo, ao déficit do Brasil, que já ultrapassa 170 bilhões, tinha 78 bi no caixa, já gastou mais de 78 bi agora. E daí? A gente não vai aprender a cortar gastos, a cortar na própria carne, para mostrar o seguinte, a situação está feia lá fora, o cenário externo inspira muito cuidado, entretanto estamos fazendo a nossa parte aqui dentro? A gente vai conseguir resistir a isso? Não dá só para eu olhar para o cenário externo e pedir pressa na tomada de decisão. Vem aí uma reforma tributária que pode dificultar a vida de muitos empresários. Muitos empresários. Vem aí a proposta de lei para transformar a semana com quatro dias úteis feita, perdão, essa proposta pelo ministro do trabalho, Luiz Marinho. Que empresário vai resistir a isso? Então, eu estou preocupado, sem dúvida alguma, com o cenário externo. Sem dúvida alguma. Entretanto, o que nós temos no cenário interno, do ponto de vista da economia, é tão sombrio quanto. Uma segunda informação para você. Agentes do Border Patrol apreenderam mais de 200 mil imigrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México no mês de setembro. Um recorde para este ano. Os números foram divulgados pelo departamento de Homeland Security, que enfrenta duras críticas sobre a falta de controle do fluxo de estrangeiros na fronteira. As apreensões do mês de setembro foram as maiores que as registradas do mês de agosto, quando cento e oitenta e uma mil pessoas foram pegas. É a maior alta desde dezembro do ano passado, quando duzentos e vinte e dois mil indivíduos foram detidos tentando fazer a travessia. A expectativa das autoridades é que esse número se mantenha alto até que medidas mais efetivas a serem tomadas pelos governos dos Estados Unidos e do México sejam implementadas. Um encontro entre autoridades dos Estados Unidos e México está marcado para a próxima semana, para discutir alternativas para o problema. Desde maio, duzentos e oitenta mil pessoas foram mandadas de volta para os seus países. E aí, diante deste cenário, e eu preciso fazer o comentário ainda com relação ao conflito Israel e o grupo terrorista Hamas, e do jeito que vem se desenhando esta situação, com um apoio ao Hamas dado por países como Irã, Iraque, Afeganistão, enfim, a minha dúvida é, Estados Unidos entra ou não entra na guerra? Eu entendo que não será simplesmente um apoio dado através de um pota-navios. Isso deve avançar. Como ficará a relação do brasileiro, do colombiano, venezuelano, do hondurenho, que sonha em morar nos Estados Unidos, diante das incertezas que por aí virão? Nós precisamos lembrar que não estamos lidando com um conflito entre países, com um código de guerra que tantas vezes é ferido, entretanto, tentam seguir este código de guerra. Estamos falando de um grupo terrorista, de um grupo que invade uma rave, que mata pessoas, sequestra e decapita crianças. Existem infiltrados do Hamas dentro dos Estados Unidos? Espero estar sendo claro na minha dúvida. Não é uma pergunta retórica. 11 de setembro, o que trouxe para os Estados Unidos de aprendizado? Entre outras coisas que ilegais, que contavam com a anuência ou com vistas grossas do governo norte-americano, estavam entre os terroristas. E agora existem membros do Hamas dentro dos Estados Unidos? Esse mexer de peças que pode colocar os Estados Unidos nesse conflito pode fazer com que Hamas reaja em território americano? Essa dúvida é pertinente. Lembrando que Biden já está sendo questionado por Trump em função da liberação de 6 bilhões de dólares, numa negociação em função de reféns, enfim, com o Irã, o que pode ter ajudado a financiar o Hamas no ataque contra Israel? E aí uma mexida de peça errada dos Estados Unidos pode trazer consequências internas, ações internas? Lembrando que, repito, não estamos lidando com o país lutando contra Israel. É um grupo terrorista. Diante disso eu me pergunto, esse movimento de querer se mudar para os Estados Unidos seguirá com este ritmo? É só uma dúvida. Uma sugestão para você hoje de vídeo, aqui no nosso análise de notícias internacionais, vem com Daniel Toledo. Daniel Toledo, advogado especialista em direito internacional da Toledo e advogados associados, responde, inclusive, àqueles que pensam de uma forma diferente, se colocam com um pensamento contrário, o famoso hater, né? É importante que esses tenham a resposta adequada de quem entende do assunto. E ele é Daniel Toledo, que está na dica de hoje, aqui do nosso vídeo. E o análise de notícias internacionais volta amanhã. Até lá. E o análise de notícias internacionais volta amanhã. Até lá.